Bora conversar com a Dora Kramer, porque o que não falta é assunto. A gente está há cinco dias, cinco, né, da posse presidencial, da posse de governadores e da posse presidencial no dia 1º de janeiro. E aí, depois do episódio envolvendo aquele preso, o homem preso, suspeito de um atentado, aliás, ele confessou, né, que faria esse atentado nos arredores do aeroporto em Brasília, foi preso, agora há buscas no sentido de prender um segundo suspeito, que teria participado de alguma forma, planejando tudo isso, e aí o governo eleito aumentou o nível de preocupação, deve antecipar, portanto, algumas medidas de segurança. Dora, foi muito grave o que aconteceu esse episódio, né, e o que a gente pode esperar de mudanças em relação a essa posse no dia 1º? Por exemplo, desfile em carro aberto, pode ser que a gente veja o presidente eleito Lula não mais se utilizando do carro aberto, fazendo um desfile em carro fechado, blindado? Será, Dora? Bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos. Pois é, essa questão do carro blindado mudaria, assim, a configuração de festa popular, de proximidade com o povo, e, ao mesmo tempo, materializa, ou melhor, simboliza esse momento tão grave, né? Existe um momento maluco, mas não é maluco, é grave, é gravíssimo, uma posse cercada por esse ambiente de temor de que alguma coisa de atentado, gente, essa coisa desse atentado aí, claro que me remeteu a uma coisa de 40 anos atrás, aquela tentativa do atentado do Rio Centro também, uma colocação de bomba no estacionamento, onde havia um grande show, quer dizer, isso aqui agora não chegou nem perto, mas, de qualquer maneira, remete a gente a esse tipo de coisa que parecia enterrado, parecia fora da nossa história. E as autoridades, eu acho que estão reagindo de acordo, é claro que tem sempre uma saia justa, porque há um governo que sai, um governo que entra, não se pode fazer aí, ter uma sobreposição, qualquer inadequação do ponto de vista das atribuições de cada um, e isso está sendo tratado com muito cuidado, uma pessoa que é muito habilidosa, que é o novo ministro da Defesa, o Zé Múcio Monteiro, à frente disso, tanto é que antecipou, foi antecipada a posse para 29, se não me engano, de dezembro, do novo comandante do Exército, a meu ver, já para cumprir aquilo que o novo ministro da Justiça, Flávio Dino, falava ontem de que já no dia 1º, nas primeiras horas, haverá algumas providências, ele não antecipou quais, evidentemente, no sentido de se precaver contra esse tipo de atuação, porque o mandato do presidente Jair Bolsonaro e toda a equipe acaba a meia-noite do dia 31 de dezembro. Vale lembrar que é o seguinte, a diplomação já foi feita, o resultado da eleição já foi convalidado, então isso está resolvido. E, Sheila e Carla, e essa pessoa, olha o nome do homem, George Washington, meu Deus do céu. Primeiro presidente americano, que esteve em audiência no Senado, a gente falou disso um pouco mais cedo. Então, isso é que é a questão, esse cara não é um lobo solitário, está certo? Porque é o seguinte, quem é que colocou ele dentro do Senado? A gente sabe, eu morei 20 e tantos anos em Brasília, vocês conhecem também essa coisa muito bem, entrar no Senado não é assim, não. Eu mesmo me estou penando para renovar a minha credencial do Senado. Imagine você, para entrar no Senado, você precisa ter uma autorização, no caso de convidados, alguém que te leve, de preferência parlamentar, está certo? Tem que ter autorização de um gabinete. Outra, onde é que essa pessoa, que é gerente, gerente de posto de gasolina, não é o dono do posto de gasolina, é gerente, conseguiu dinheiro para comprar aquele arsenal que a gente viu de armamentos? Então, evidentemente que essa pessoa não é um lobo solitário. E não sendo um lobo solitário, há um esquema por trás que, certamente, as autoridades não revelam, porque isso prejudica também as investigações, não revelam todas as coisas que estão envolvidas. Mas, certamente, isso está em andamento, esse tipo de coisa que nós, imagina, se a gente, só olhando o que está à nossa vista, nota, você imagina as autoridades que estão profundamente envolvidas nisso. Nossa, Dora, a gente está conversando aqui fora do ar, porque a gente ficou alguns dias sem se falar, né, Sheila? E a gente costuma comentar, obviamente, sobre os temas, os assuntos jornalísticos, e é tão grave, mas tão grave. E hoje, mais cedo, a gente estava falando assim, nossa, ainda bem que a gente não está aqui hoje noticiando mortes, porque a gente poderia, né, infelizmente, estar falando sobre isso. E aí, alguns ouvintes perguntaram, escuta, como é que foi descoberto isso? O motorista do caminhão, onde esse explosivo foi colocado, ele percebeu, né, aquilo. Foi uma coisa, assim, quem tem fé acredita, né, em algumas, em milagre, enfim, em livramento. Mas foi o motorista que percebeu que havia algo de diferente no caminhão, e depois de uma inspeção, eles descobriram todos esses explosivos. E aí, Dora, quando você faz, estabelece uma conexão direta com o Congresso Nacional, é algo, assim, tão grave, e que a gente conversava com a Mônica Bergamo um pouco mais cedo. As informações que a gente tem até agora, elas são passadas todas pela Polícia Civil. A Polícia Federal, que é subordinada ao executivo, ao presidente da República, né, o presidente Jair Bolsonaro, não tem se manifestado, assim, de uma forma muito eloquente, né. Se é que a gente pode chamar dessa forma. Mas a gente pode confiar nessas investigações, na sua avaliação, Dora? Eu acho que, bom, não só pode, como é a única coisa que nos resta. É o que nos resta, exatamente. É o que nos resta, né, confiar nessas investigações. Gente, tem gente competente, tem gente experiente, sabe. Essas pessoas que estão aí, bom, primeiro, você tem um presidente da República que vai assumir pela terceira vez. Com uma equipe, com muita gente que já esteve nessa estrutura de comando de governo. Portanto, conhece a máquina. Você tem ex-governadores, gente que ocupou, as pessoas conhecem isso. Eu gostaria de voltar a reforçar o papel do novo ministro da Defesa, Zé Múcio, que também já foi ministro e que é uma pessoa que tem um trânsito. Dessa questão de se organizar, transitar, se articular na área militar, ele é muito habilidoso nisso. Então, eu confio, sim. Bom, vai dar certo? Eu acho que na Esplanada, todo mundo tem dito isso, né? Que na Esplanada, como tem muito reforço, tem sniper, tem revista. Eu acho que na Esplanada pode não acontecer nada. Mas no entorno, ali, no próprio plano piloto, a gente viu naquele dia da diplomação, a ruaça onde era. Aquele ônibus que se tentou jogar, ele era assim no alto, perto de um shopping chamado Conjunto Nacional. E embaixo tem, hoje eu não sei ainda se é rodoviária, mas era antiga rodoviária, e uma passagem do eixo monumental. dali poderia ser, não era diretamente da Esplanada, vai causar um grande estrago, né? Então, o próprio acampamento lá do QG é do forte a parte, né? O acampamento, que é distante dessa área. Mas tumultos, eles têm uma capacidade, aquele efeito pedra na água, né? E é muita gente em Brasília. A gente tem um aeroporto, vocês viram? 150 mil passageiros são esperados naquele aeroporto de Brasília. Então, é muito preocupante, mas eu acho que não está havendo leniência por parte das autoridades que vão assumir. E acho que essas autoridades, de maneira discreta, estão em contato e articulados com as atuais equipes, que não fazem muito alarde, não atuam de maneira mais explícita, em atenção ao silêncio do presidente que está saindo. Silêncio que as próprias autoridades têm dito já está com cara de coniveza, e não até de estímulo. Muitos ouvintes aqui lembrando, com toda razão, que é claro, o motorista desse caminhão fez todo um checklist, por isso acabou identificando que havia algo estranho, né? Que ele seguiu certinho o checklist do trabalho dele, né? Muitos elogios, inclusive, a conduta do motorista desse caminhão. Obrigado a fazer um checklist antes de iniciar ali a jornada, né? A dirigir o caminhão do combustível, enfim. Dora, vamos falar um tiquinho da Simone Tebet. Vai ser ministra ou não vai ser ministra, Dora? O Lula deve se reunir de novo com a Simone Tebet. A senadora pode vir a ocupar o planejamento, pelo menos é isso que é mencionado nos bastidores em Brasília. Agora, aos pouquinhos, vai sobrando pouco espaço para a Simone Tebet, que é o principal símbolo da tal da frente ampla, né, Dora? Pois, ela queria uma área social, que a área social todo mundo sabe. Para quem tem pretensões, futuro político, é onde as pessoas devem estar. Até me lembro, gente, que o Zé Serra, quando foi nomeado para o Ministério, ele queria, do Fernando Henrique, ele queria a área econômica. Aí o Fernando Henrique dizia para ele, Zé Serra, você quer ser candidato à presidência? Você não pode ir para a área econômica, tem que ir para a área social. E é essa um pouco, um pouco não, totalmente a lógica da Simone Tebet. Além dela ter uma proximidade com essa área, ela queria a área social. E aí não deu, o PT não deixou, exatamente por esse motivo, da questão da visibilidade política e da capilaridade que é essa área social nesse, nessa questão político eleitoral. Então vai ficando uma coisa assim esquisita, porque ela fica com o que sobrou. O que sobrou é bom? Ah, é bom pra caramba, planejamento, principalmente se ele não for um ministério esvaziado. Mas ficou tudo assim meio, sobrou um planejamento que o André Lara Rezende, o Pertarida não quis, depois o André Lara Rezende também não quis. E aí na área da indústria e comércio também, três recusas, aí botaram o Alckmin. Fica uma coisa meio esquisita, mas que vale, gente, essa esquisitice para agora. Na hora que começar, o que vale é o que vai ser, as medidas que vão ser tomadas e tal. Então, para voltar no constrangimento dessa esquisitice que ficou, essa montagem aí para Simone, tudo isso vale até a hora que baterem o martelo. Está com a maior cara de que ela vai aceitar. Pelo menos ela tem sido aconselhada a isso, tem que ter um espaço para ela recusar. Mas o que vale depois é como é que a coisa vai funcionar. é essa questão, porque ela não tem grande afinidade, digamos, não tem nenhuma afinidade com o modo petista de raciocinar na questão da economia. E aí lidaria diretamente com o Fernando Haddad, no Ministério da Fazenda. É, que está dizendo, não, não teve problema nenhum, dificuldade, claro. O que ele ia dizer? Agora, no meio dessa negociação, eu ia dizer, nossa, vai estar uma confusão louca. A gente acha melhor não, não dá, né? Então, ele tinha que dizer isso. Isso não tem muito ou nada a ver com o que será na realidade. O petista ali comandando, uma ponta, um tucano, tá? Porque o Geraldo Alckmin, tucano, né? E a menina, quer dizer, a senadora Simone Tebet, no planejamento. Vamos ver como é que essa equação vai funcionar. A gente olha, as pessoas olham, vai dar confusão. Então, às vezes, até por essa diversidade e tal, às vezes pode dar um bom samba, por que não? Seria bom que desse, né? Vamos ver. A Sheila está tentando lembrar o que é tucano mesmo, Dora. Você falou tucano, eu falei, tucano, o que era isso mesmo que tinha, gente? Era um partido, né? Que se chamava PSDB. A Sheila organiza os funerais do PSDB. Já tem um tempo. Sacanagem, né? Ai, ai. Já tem um tempo aí mesmo. Né? Tem mais? Dá tempo ainda. Não sei. Não sei. A história do fundo do poço, tem mola e tal. Ah, então, é. A gente está com um tempo, vamos embora nos assuntos. Até outro dia, aí vocês estavam falando porque PT não teve, conquistou prefeitura e depois não sei o quê e tal, ó, 2022, né, Dora Kramer? Vocês estavam aí tudo aposentando o Alckmin, ó o Alckmin. É, e vice-presidente da República, entendeu? O Alckmin, o Alckmin estava assim, numa situação, tá certo? Estava esquecido uma pessoa. E daí, vice-presidente da República, ministro da Indústria de Comércio, coordenador da transição, mestre de cerimônias da transição. Então, voltou para o cenário, não voltou na posição que ele tentou duas vezes, não uma vez só, né? Uma vez que ele foi candidato à presidência, 2006. Isso. Bom, não foi nessa condição, não está no Planalto, não está no Alvorada, mas está no Xaburu, tá certo? A laxa, a residência do vice-presidente, ali às margens do Lago Paranuá, em Brasília. Então, essa coisa, gente, de política... Gente, vocês têm que lembrar, e o Alckmin? Olha, esse Alckmin é muito louco a história. Lembra que uma hora, para disputar a prefeitura de São Paulo, ele não chegou no segundo turno? Verdade. É, então. Não é? Aham. Na outra, estava eleito governador, se eu não me engano. Acho que foi assim o negócio. Quer dizer, sabe? Então, Sheila, tudo bem, a gente pode organizar o velório, o funeral, agora do PSDB, mas sempre deixando um pouco do cerimonial reservado para, talvez, uma cerimônia de reinauguração, algo assim. Vamos ver. Eduardo Leite foi seu presidente. É. No fim de fevereiro. Ressurreição. É isso. Ressurreição. É, essa época de festa. Ou pode ser também um funeral de Taubaté. Vocês lembram da grávida de Taubaté? Que era, na verdade, uma bola enorme? De repente, não é? Funeral fake. É isso. Isso. Dora, agora sim, a gente acabou estourando, né? Estou muito feliz que você está de plantão, Dora. Delícia. Ótimo. Olha só. Bom, amanhã estamos aí. Boa, porque a gente tem muito assunto nesses dias que antecedem a posse do dia 1º. Dora, e aliás, dia 1º, com cobertura especial e a presença de Dora Kramer também junto com a gente. A cobertura intensíssima do domingo, dia 1º. É isso. Um beijo para você. Tchau, tchau. E aí